Pessoal, como é que tá chegando o som aí, tá bem? Uma tarde excelente, sexta-feira, primeiro de setembro, comemorando aí seis anos da Lei de Acessibilidade em São Paulo, lei municipal assinada pelo saudoso prefeito Bruno Covas. Essa lei, ela está ativa, só precisa as nossas autoridades agiram, não é verdade? A Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana. E eu percebi hoje, nós percebemos hoje, que infelizmente falta muita coisa. Eu estou a pedir explicação. Dá uma olhadinha nessa obra aqui, na Avenida Serejeiras. Vocês têm percebido que tem várias obras aqui que não tinha antes. E são obras fáceis, de três dias, no máximo. Essa aqui, por exemplo, ela foi solicitada por nós também. a fundamento aqui da guia, assim como do outro lado ali, onde tinha um ponto de ônibus, do seu lado direito. Deixa eu passar, o movimento tá grande aqui. Do lado de lá, onde tá aquele prédio azul, tem um ponto de ônibus. Um pouquinho mais adiante, aliás. A gente tá passando o caminhão agora ali. Deixa eu puxar a câmera, fica mais fácil, né? Dá uma olhadinha naquele ponto de ônibus ali. Do lado daqui, onde tá meu dedo, ó, pra lá. Esse ponto de ônibus estava, a calçada toda emburacada. E não tinha, não tinha um ponto propriamente dito. E nós pedimos abrigo. O abrigo, por enquanto, vai deixar pra depois, né? Mas do outro lado do, 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 do asfalto, você percebe também, que foi feito um novo asfalto. Isso aqui foi solicitação nossa. Nossa, estação imprensa. Foi da imprensa. E aqui, desse lado da calçada, a mesma avenida, a mesma situação. Assim como nós pedimos um abrigo do outro lado, aqui, eu não vou pra esse lado hoje. Depois do, 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 tem um posto BR ali. Quem me acompanha todo dia tem percebido. Tem um ponto de ônibus, que ele existe há anos, né? Há décadas. E só foi colocado o abrigo porque nós solicitamos. Então, eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas gestões, né? E por isso que eu digo. Às vezes a gente critica aqui, a nossa crítica sempre, ela é construtiva. Sempre construtiva. A gente não tá fazendo aqui o nosso papel como jornalista, como formador de opinião, mas acreditando que as pessoas, né? A maioria são pessoas do bem. E as autoridades, mesmo sendo obrigação delas, a gente sempre agradece quando o trabalho é feito. Então, aqui, parabéns à subprefeitura da Vila Maria, junto com a Vila Guilherme, que é uma extensão. E parabéns também à CT, né? A CT, que faz parte aí da condução desse trabalho. Olha, hoje pela manhã, nós passamos situações difíceis. Difíceis e adversas. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma situação, porque eu tô com o microfone aqui, nas orelhas, e eu tô sozinho. Então, fica difícil a gente fazer... Chupar cana, né? Aliás, descascar cana e chupar. Pessoal, é o seguinte. Eu quero agradecer aqui a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo, né? Que, através das nossas matérias, eles têm resolvido algumas questões, notificado alguns comércios que não se igualam à acessibilidade, né? E hoje, por que hoje eu estou falando isso? Porque hoje é dia 1º de setembro de 2023. Há seis anos atrás, o prefeito Bruno Covas, ele assinou a lei, já tinha um projeto, que as autoridades policiais, GCM, especialmente a Polícia Militar, não eram autorizadas, mas estão autorizadas desde 1º de setembro de 2017. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Ali tem dois veículos que estão obstruindo a passagem, né? Eles podem chegar à viatura e multar, lavrar a multa, né? Só que ali, naquele caso, cada caso é um caso. Ali, por exemplo, é um comércio e não tem uma vaga exclusiva, né? Demarcada. Mas ali é questão do bom senso. Por exemplo, o cadeirante ali não vai conseguir passar, mas tem um comércio ali, dois comércios. Então vamos entender. Mas de manhã eu passo por ali e as pessoas vão na padaria e colocam, usa a calçada como estacionamento. Está errado também. Então as leis, elas precisam ser respeitadas, mas a gente precisa também saber interpretar, né? Interpretação das leis. E o nosso trabalho é muito árduo, viu, pessoal? Às vezes as pessoas acham que é fácil ser jornalista, repórter, e principalmente na questão investigativa e cobrador, igual eu sou. Hoje eu passei alguns dissabores, mas no final da tarde, agora, nesse momento, eu quero agradecer a todo o nosso público que nos apoia. hoje quase que eu fui obrigado a dar voz de prisão a um dono de um empreendimento. Eu não fiz pelo bom senso, mas quase que eu dei voz de prisão para um cidadão aí, e ele, como sempre, né? Quando a gente fala isso, mostra que nós estamos dentro das leis, aí as pessoas afinam a voz. Eu estou falando há anos, né, sobre a necessidade, sobre a preocupação que todos nós temos que ter como cidadão, como empreendedor, para que respeite as pessoas com deficiência, respeite os idosos, respeite as crianças. As crianças, aliás, todo mundo precisa ser respeitado, mas eu estou falando aqui, estou me referindo à acessibilidade. Então, as crianças autistas, quer dizer, existem mercados aí que tem aquelas plaquinhas bonitinhas, azuis, tal, mostrando que é o mercado, né, o supermercado tem, você pode vir com o seu filho autista, tal, tudo balela, tudo balela. Eles não têm nem condições, eles não sabem administrar nem a vaga exclusiva para um cadeirante. Então tem um cliente, né, eu estou fazendo uma suposição, mas que é uma realidade. Tem aquele cliente que gasta mais, que dá uma caixinha, né, para alguém, aí as pessoas fingem de cegas, né. Ah, está funcionando na vaga exclusiva para deficiência? Deixa lá, deixa lá. E hoje eu conversei com muita gente, frentistas de postos de gasolina, que falou, ô ligeirinho, isso aqui é todo dia, todo dia acontece isso. Então a gente vai colhendo informações, né, por isso que eu estou falando para vocês o seguinte, como é que você sabe? As pessoas às vezes perguntam isso, né. Ô ligeirinho, como é que você sabe que acontece isso e aquilo? Nós temos fontes de informações, e as fontes de informações são as pessoas de bem, né. E agora um puxão de orelhas para você que é cadeirante, para você que é deficiente visual, deficiente de forma normal, né, de forma geral, desculpe. Você que é mãe de autistas, né, de crianças, deixa a criança presa em casa porque não vai atrapalhar as pessoas. A senhora não tem que pensar dessa forma não, viu. A senhora tem que sair com ele, passear, ele tem que ir para a escola. A sociedade, ela que tem que abrigar isso. As leis existem também, então eu não posso nem criticar as leis. Em relação a isso, olha, eu critico muitas leis penais, mas as leis ligadas às pessoas com deficiência, elas precisam só de ajuste, mas de modo geral, elas se forem aplicadas. É isso que eu estou falando para vocês sempre. Elas precisam ser aplicadas. E quem está falando aqui com vocês é um caboclo que não entende nada da vida. Eu prefiro falar assim, eu estou aprendendo todo dia com as pessoas. Inclusive hoje eu conversei com subtenente da polícia militar, subcomandante, conversei com sargento, enfim. Com autoridades, né, que conhecem, têm conhecimento das leis. E eu fui me orientar e ao mesmo tempo adequar, né, até onde os policiais militares realmente estão por dentro das leis de acessibilidade. E eu percebi duas situações. Eles não estão totalmente cientes do que pode e o que não pode policial militar, hein. Claro que eu estou falando assim num espaço localizado, porque eu não conheço todo mundo, né. Mas eu vou, inclusive, perguntar para o alto comando se eles têm conhecimento, né. Qual a situação que um policial militar, por exemplo, precisa. Os procedimentos em relação a explicar as leis penais, você pode usar em qualquer situação. Mas eu estou falando sobre acessibilidade, porque... E de infrações pode se tornar também a lei penal. Porque, por exemplo, você está batendo papo com alguém e a pessoa te dá um empurrão. Já é uma agressão física, né. Então já vai para a lei penal. Alguma coisa tão simples. E é verdade. Agora, eu sempre quero dizer o seguinte. Eu estou aberto. Eu, Edson Xavier, canal Estação Imprensa, rádio Estação Imprensa. Mas sempre eu estive aberto e estou ao diálogo. Alguns empreendedores, eles detestam. Eles querem que falem do diabo. Mas se falar do tal dirigirinho do rádio, eles pegam, sabe, fica com um cor diferente. Um recadinho para vocês, empreendedores. Não importa se vocês são famosos. Se tem dois, três, quatro, dez submercados, rede. Se você tem um boteco. Se você tem um carrinho de cachorro quente. Eu quero que vocês se danem. Eu estou um pouco preocupado com vocês. E aqui, é coragem de trabalhar. É coragem de praticar um jornalismo sério. E eu tenho feito isso. E só para que vocês tenham ideia. Muito embora. Muito embora esse pessoal é tão covarde. Que eles começam a falar com a gente via assessoria. Não tem coragem. Mas está bem também. Não tem problema nenhum. Já colocou assessoria para falar com a gente. Já está bom demais. Então eu quero aqui. Eu não vou agradecer ainda porque não foi feito o serviço. Mas eu estou muito feliz porque... É claro que foi... Só estão se adequando por causa das nossas reportagens. E por causa... Por consequência da viralização de vocês que compartilharam aí. Eu não sei... Na verdade, nem eu sei o que acontece. Eu sei que é o seguinte. Nós fazemos as lives aqui. Nós sabemos que tem muita gente nos ouvindo. Tem muita gente nos assistindo. E a gente não fica só nisso aqui não. Só num blá blá blá. A gente manda link. Tem uma produção muito profissional. Que corre atrás. Então... Eu quero aqui mandar um abraço. De tanto puxar as orelhas. Eu quero mandar um abraço aqui aos bons profissionais da CT. Companhia de Engenharia de Tráfego. Os bons profissionais das secretarias estadual e municipal. Me refiro à Secretaria da Pessoa com Deficiência. Quero também cumprimentar aqui a Prefeitura de São Paulo. Através do prefeito, Ricardo Nunes. Que através... Estou sabendo, hein? Da sua assessoria. Que tudo que acontece em relação à acessibilidade, ele está recebendo... Claro que é muito serviço. É prefeito de São Paulo. Mas ele tem recebido aqui alguns links do nosso trabalho. E ele tem ficado, ó... No mínimo... No mínimo, pé da vida. Então, muito obrigado também, prefeito. Que de vez em quando... A gente está elogiando também. E é o nosso... E aqui, pessoal, não é nada contra... Não tem nada contra ninguém. Contra prefeito, contra governador, contra presidência. Seja lá quem for. Vocês cumprindo a obrigação de vocês... Vocês não foram eleitos pelo povo? Pessoalmente, sabe? Eu sou um... Eu sempre digo isso. Eu sou um grão de areia. Se você foi eleito pelo povo... Quem sou eu para ficar aqui questionando? Foi eleito pelo povo? Então, faz o seguinte. Cumpra sua obrigação. Cumpra sua obrigação. Como eu aprendi... Como eu aprendi... A ser educado... A ser legal com as pessoas... Eu cumprimento. Mesmo que seja a obrigação das pessoas. Então, eu cumprimento. Então, estou cumprimentando. Vou cumprimentar daqui uns três dias ou quatro. Porque eu não estou acreditando muito que o serviço será feito em quatro dias. Mas vamos lá. Eu vou cumprimentar, fazer questão de fazer uma live só sobre isso. Sobre o empreendedor que se adequou às leis. Justamente... Não é questão da sensibilidade. É questão de que ia levar um prejuízo enorme. Nós pedimos, inclusive, a lacração desse empreendimento. Vocês sabem do que eu estou me referindo. Mas, olha... Todos nós acertamos e erramos. Todos nós. Todos nós somos passíveis de errar e consertar todos os dias. E eu sou também um deles. Então, quando a gente faz as matérias... Quando a gente faz uma transmissão ao vivo... O que é o que eu estou fazendo agora... A gente sempre tem maior liberdade de conversar com as pessoas. Tanto é verdade que eu faço questão de mandar um abraço para todo mundo... Que participa aqui ao vivo. E depois nós recebemos uns recadinhos também, né? Que é muito bom. Então, na medida que eu posso fazer uma transmissão ao vivo... Por exemplo, estou aqui na Vila Maria. Em frente... Estou quase chegando aqui no Notre Dame Intermédica. Muito conhecido. Que é o Hospital Maternidade. Notre Dame. Nossa Senhora do Rosário. Tem uma vilinha ali do lado. E eu estou... Vindo aqui na Vila Maria da Zona Norte. Eu vou parar ali e mandar um alô para vocês todos. E agradecendo, tá? Agradecendo a cada um de vocês que... De um jeito... Me interrompe nas reportagens. Também, né? Me atrapalha nas câmeras. Todos vocês. Eu estou na rua. A rua não tem dono. Então, isso é bom também. Então, eu vou parar aqui em frente ao hospital. Que é o lugar onde nós temos que ter a base. Que é a saúde, né? Mandar um abraço a todos os profissionais aqui... Do... Hospital Maternidade de Nossa Senhora do Rosário. Que é o Notre Dame Intermédica. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para a Márcia. Márcia... A Joana Dark também. Quem mais aqui? Vou mandar mais uma. Ó... Essa... Esse... É difícil você achar. Essa entradinha aqui da cadeira de rodas está ótima. Para que as pessoas percorram por aqui. Só que, como tudo, né? A gente percebe defeitos. Infelizmente. Vai, vamos lá. A Márcia Ferrari. 816. Anilda Alves. Obrigado, viu? Nelsinho. O Nelsinho Tambére. O Nelsinho é um grande produtor. Grande diretor do SBT. Nelsinho. Grande abraço. Parabéns pelo seu trabalho. Adoro o seu trabalho. Você é um cara divertido, bacana. Eu tenho boas lembranças de você, viu, Nelsinho? Talvez você nem lembre quando eu te conheci. Eu te conheci em 2018, pessoalmente, claro. No SBT. No evento aí da Teleton. SBT. Nós nos conhecemos exatamente nessa data. Quer dizer, nessa data. Nesse período de 2018. E o Nelsinho, eu estava meio perdido ali. Na hora de usar... Era novidade, né, Nelsinho? Era novidade aquele... QR Code. Para entrar no SBT. Eu ia... Eu ia não. Fui fazer reportagem. Para o nosso jornalismo. E o Nelsinho me atendeu com uma maravilhosa dedicação, carinho. Porque a gente não entende. Então tem que ter paciência, né? Aquele burro, chucro, eu, no caso. E o Nelsinho Tambére. Tambére. Ele é diretor do programa do Celso Portioli, né? O Domingo Legal. Nelsinho, um beijo no seu coração. E eu estava aí presente junto com a Marta. Que a Marta é sua amiga. Eu não me ouso, eu não ouso falar o sobrenome dela, que eu vou falar palavrão. Mas você sabe do que eu estou falando, né? Nelsinho, um beijo no seu coração. Você talvez não saiba o orgulho que eu tenho de ver os seus trabalhos. E você é um cara. As pessoas que eu conheço, que te conhecem, eu não vi nunca ninguém falar mal de você. Quer dizer, porque a gente está sujeito a tudo, não agrada a todo mundo, né? Mas o Nelsinho, todo mundo falou, pô, o carequinha lá, aquele cara é gente fina pra caramba. E você mesmo, cara. Você transparece no ar, né? É pena que eu não tenho tempo de assistir o Domingo Legal. Mas você é uma pessoa muito divertida, muito bacana, sabe? O abraço que você me deu em 2018 está guardado até aqui. Então eu sinto isso nas pessoas. Eu tenho o lado espiritual, né? Quando o lado espiritual é bom, é de Deus, não importa a religião. Aí que vai, viu? Então parabéns. Essa família maravilhosa SBT, que eu vi crescer, né? Lá nos tempos da TVS, na rua Dona Santa Veloso, 575. Mas eu sou do rádio. Nelsinho, um beijo no seu coração, viu? Você é gente finíssima. Quem mais aqui, ó? A Gabriela e Lopes. Nelsinho está dando risada aqui, ó. Nelsinho, uma hora eu vou te visitar. Eu não sei se eu vou ser convidado esse ano, né? Eu não sei também se vai ter o evento. A gente não sabe do Teleton. Eu digo na questão física, né? De reportagem, aí seria legal. Eu vou ter o prazer de encontrar ali, viu, meu irmão? Rosa Maria. Rosa Maria, 797. Obrigado, viu? Obrigado. Nelsinho, você não precisa de mim, mas conte comigo nas redes sociais, tá bom, querido? Nos seus projetos aí. Márcia Ratan, muito obrigado pela audiência. Quem mais aqui? Altaíra Nascimento, obrigado, querido. Ana Frazão, muito obrigado. Serza Etielen, muito obrigado pela audiência também. Pessoal, nosso canal Estação Imprensa, à disposição, viu, no YouTube. Todas as nossas redes, Ligeirinho do Rádio, então Estação Imprensa. E a gente faz o nosso trabalho em acessibilidade, ligado ao Teleton, SBT também. Tá junto nessa corrida, né, de apoio às pessoas com deficiência. As nossas crianças, os artistas, né, assim como o Nelsinho agora aqui, a gente sempre apoiou os artistas, as artes e espetáculos, né, e eu não sou de televisão, não gosto de televisão, não gosto de teatro, eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir teatro e televisão. Então, eu sou do rádio, vocês já perceberam, eu falo pra caramba, então, o que eu quero dizer é o seguinte, conte comigo sempre, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tem mais alguém aqui? Tem mais gente aqui pra mandar alô, a pessoa vai reclamar aqui. Quem é que tá aqui, ó? A Mar... Coimbra de Mansilha, deve ser de Jacareí, pelo sobrenome aqui. Portal Elisângela Ribeiro. A Elisângela Ribeiro é uma grande comunicadora, locutora, de rádio, no tempo da Tupi FM. A Elisângela é uma pessoa maravilhosa, tem um portal dela, ó, portal Elisângela Ribeiro. Lá lá, conheço, né? Raquel Arqui, obrigado também pela audiência, viu? Léo, alô Léo, abraço, viu? Quem mais aqui? Nelsinho, já mandei um alô pra você. Um beijo no seu coração, viu? Aninha, o Nelsinho coloquei. Ah, ó, ele colocou em... Agora sim, agora ele me ajudou. A nossa querida, aquela loira bonita, o sobrenome dela é Jacomou... Não, Jacomusky. Jacomousky. Puxa vida, Nelsinho, você me ajudou pra caramba, hein? Agora sim, eu vou decorar. Tá vendo? Aí eu ia falar palavrão, se não fosse o Nelsinho me ajudando. A moça é bonita, linda, mas o sobrenome dela... Meu Deus. Meu Deus do céu. Maravilha. Deus abençoe, Nelsinho, e a toda a família sua, viu? Seus amigos aí. Manda um abraço aí pra todo mundo da produção. Beijo no coração. E é verdadeiramente, viu? A SBT é a única emissora do mundo que é família. Tchau, pessoal.